Era uma vez um diabético tipo 2. Eu quero te contar a história de um dos meus milhares de alunos que literalmente reverteram diabetes tipo 2. Sim, isso é possível. E antes de contar essa história, que só representa uma das milhares de histórias, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, eu sou criador do programa Diabetes Controlada, que já ajudou aí dezenas de milhares de diabéticos como esse que eu vou contar dessa história e vou até deixar o link da história dele aqui abaixo para você conhecer melhor. Ajudou essa quantidade enorme de pessoas no meu programa e também o meu livro Best Seller, do mesmo nome Diabetes Controlada, além de uma linha de suplementação natural que já tem ajudado aí a devolver a saúde, a disposição de milhares de diabéticos pelo Brasil afora. Seja muito bem-vindo ao meu canal, curta o vídeo, compartilhe. Quando você curte esse vídeo ele alcança mais pessoas. Ative o sininho aqui, deixe seu comentário aqui abaixo que eu quero saber. E eu estou presente também no Facebook, eu estou presente no Instagram com conteúdos diários e exclusivos por lá. Dr. Rocha Oficial no Instagram, Dr. Rocha no Facebook, dá um pulinho lá. Vamos conversar um pouco, deixa eu contar uma história muito bacana para vocês, de um aluno meu, que acabou se tornando um amigo pessoal, que é o José Venâncio. José Venâncio, lá de Santo André, São Paulo, ele que é engenheiro e hoje ele trabalha com produtos naturais. Teve um resultado incrível com a alimentação inteligente, tem uma história incrível, que eu acabei fazendo um vídeo da história dele, já tem alguns aninhos isso já. Eu vou deixar o link aqui abaixo, se você quiser saber sobre esse vídeo. E também eu vou deixar um link dos meus treinamentos e suplementos, se você tiver interesse, tá bom? O José Venâncio é uma história que representa a história de dezenas de milhares, de milhões, na verdade, de diabéticos no Brasil. No Brasil hoje nós temos cerca de 15, 16 milhões de diabéticos diagnosticados. Eu suspeito que seja o dobro disso, porque a maior parte não tem sintoma, tá pré-diabético, vai se tornar diabético nos próximos anos. Então a gente deve ter beirando aí 25, 30 milhões de pré-diabéticos e diabéticos no Brasil. Imagina, uma população de 205 milhões, 210 milhões, temos aí praticamente 25, 30 milhões de diabéticos e pré-diabéticos. O José Venâncio era um deles. Só que, assim que ele receber o diagnóstico, que é o que acontece com quase todo mundo, né? Vai lá no médico, começa a sentir algumas coisas, começa a sentir sede, fome, começa a perder peso, ou passa mal, vai para o hospital, e aí o médico chega e fala, amigo, ele te sentencia, amigo, você tem diabetes. Aí o que eu faço, doutor? Tá aqui, ó, medicação para o resto da vida e eu vou te encaminhar para o nutricionista. Às vezes ele próprio passa uma alimentação rica em carboidratos. É interessante, né? Porque essa alimentação rica em carboidratos vai te manter doente, te obrigar a usar remédio para o resto da vida. Mas é assim que funciona e parece que está tudo certo. Aí fora é assim que funciona. Então é uma questão de tempo para começar a aparecer as complicações. Ele, como uma pessoa inquieta, como um pesquisador, como um profissional de nível superior, não se contentou com essa sentença que o médico deu. Ele foi atrás, ele foi pesquisar. E aí ele descobriu rapidamente o meu trabalho aqui pelo Google, na época eu estava só começando, e foi verificar, porque eu sempre falo que o meu trabalho nada mais é do que uma metodologia que eu criei a partir do que já é feito lá na Suécia, ou seja, eu não inventei nada. O que eu fiz foi trazer a informação de forma mais simples e usar a minha experiência médica, como médico que atendi muitos anos da saúde pública, para trazer essa informação de uma forma simples para você, para que as pessoas possam ter acesso à educação e saúde. E o que ele fez foi pesquisar, descobriu que em 2011, lá na Suécia, já haviam adotado a alimentação low carb, alimentação de baixo carboidrato, rica em gorduras saudáveis, e ele aplicou essa alimentação, comprou o meu programa, ele demorou a comprar, ele é o tipo que pesquisa muito, comprou o programa, comprou a lista de compras, começou a adotar a alimentação inteligente, e em poucos dias, ele é uma dessas pessoas que em poucos dias, a glicose já despencou, e ele viu que a medicação não seria necessária, ele viu que dava para fazer como Hipócrates fala, fazer do seu alimento, do seu próprio remédio, e em pouco tempo, a glicose dele, a alimentação dele, reverteu a diabetes tipo 2. Você quer assistir a história do José Venâncio? Para você ouvir da própria boca dele, o que ele passou? Porque a história dele representa, talvez, a sua história. 95% dos diabéticos hoje no Brasil, são diabéticos tipo 2, e eu tenho uma história aqui para te mostrar, eu contei isso de uma forma bem legal, fiz uma produção disso, e o link eu vou deixar aqui abaixo, é só clicar nele para você conhecer melhor, a história do José Venâncio, que talvez seja parecida com a sua, tá bom? Talvez te inspire a adotar a alimentação inteligente, a partir de hoje, ou quem sabe até entrar no programa Diabetes Controlado, eu vou deixar o link aqui abaixo, e é só clicar, para você conhecer mais desse programa. E deixe seu comentário aqui abaixo, eu quero muito que você deixe, que você me diga, qual que é o seu resultado com a alimentação inteligente? Deixe seu depoimento aqui, quem sabe ele não se torne a próxima história que eu vou contar aqui. A história do José Venâncio, é uma história incrível, e pode ser também, quer dizer, a sua história, pode ser a sua história daqui a poucas semanas, se você se comprometer com a alimentação inteligente. Ok? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto